Eu tenho homens na Bíblia, vou ficar fiel para Deus, mas não existe, eu não vou deixar com o som, que eu amo a Jó. Mesmo que nunca tenha ninguém no mundo, mas você tem Deus, Ele é Deus e tudo Deus. E nessa fuga, todos os dias eu vou virar, ali no mundo. Mesmo que nunca tenha ninguém no mundo, mas você tem fé, Ele é Deus e tudo Deus. E nessa fuga, todos os dias eu vou virar, ali no mundo. Música Música Hermão fica firme Sou Major Hermão fica firme Sou Major Ayo Hermão fica firme Sou Major Ayo Hermão fica firme Sou Major Hermão fica firme Mesmo que nunca tenha ninguém no mundo, mas você tem fé, Ele é Deus e tudo Deus. Ayo Hermão fica firme Fica firme Sou Major Mesmo que nunca tenha ninguém no mundo, mas você tem fé, Ele é Deus e tudo Deus. E nessa fuga, todos os dias eu vou virar, ali no mundo. Música 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 Mesmo que nunca tenha ninguém no mundo, mas você tem fé, Ele é Deus e tudo Deus e tudo Deus e... E nessa fuga, todos os dias eu vou lutar, ali no mundo. Música 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 Ayo Hermão fica firme Sou Major Música 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 Irmão fica firme Sou major Irmão fica firme Sou major É um irmão fica firme Sou major É um irmão fica firme Sou major Irmão fica firme Mesmo com família abandonada Sous-Major Hermon fica firme Mesmo com amigos Sous-Major Ayo Hermon fica firme Mesmo que tenei ni grime Ayo Hermon fica firme Fica firme Sous-Major